Autoriza o árbitro, saída do clube do Remo, começa a BCI Remo, Eduardo Ramos não consegue domínio, vem Erivelton, recolheu Lúcio Flávio, ajeitou, bateu o Fernando Henrique! De endereço a bola do Lúcio Flávio, Fernando Henrique se estica todo, defesa importante! Se não tem cobrado, sobe Nando, e a bola vai por cima, estava valendo tudo, o Henrique ainda estava lá conversando, olha lá, o Henrique está reclamando, estava orientando o posicionamento, conversando com o Schmoller, aí de repente o Lúcio Flávio foi lá, bateu e quase saiu o gol do ABC! Autoriza o árbitro, toca na bola do Nando, saída do ABC, e vamos nessa, vamos com as emoções desse segundo tempo! Vamos ver aqui o Marcinho, perde tempo, marcação do Clayton, bolão, bolão do outro lado, condição legal do Fernandinho, entrou na área, ajeitou, limpou, bateu e o Edson segura! Não deu rebote o goleiro do ABC! O Flávio se apresentou aqui, mas o Echeverria vai jogar lá dentro, cobrança para a área, levantamento, olha o desvio, segura Fernando Henrique, foi o Clayton Zagueirão que se agachou! Torcida do ABC tem pressa, quer esse contra-ataque veloz, lançamento, está valendo, Echeverria, pintou, gol! Gol! Do ABC! Echeverria! O Paraguai indiabrado do ABC! Olha essa marcação chegando, ficou do chão, o árbitro mandou seguir, a bola é esticada para o Jones, ele quer a artilharia do campeonato, bateu o rasteiro, voltou nele! Gol! Do ABC! Da liderança e da artilharia do Jones Carioca! Outra bola lançada no meio da defesa, o Nando deu passe, o Jones acreditou na primeira tentativa, o Fernando Henrique pegou com o pé, só que ela voltou exatamente no Jones! Olha o cruzamento, diz, e o do Carioca marcha, pegou o Fernando Henrique! Fernando Henrique para parar dentro do bom para fazer a defesa! E o ABC está na liderança! É 20, jogo na frasqueira! A noite foi Alvinegra, a noite foi do ABC!